Será que esse homem ainda vai aparecer? Será que esse homem ainda vai voltar aqui? Será que ele não teme os canivais e que não vê? Que entre animais não vai ter chance de viver? Será que esse homem a lição não aprendeu? Que os nossos mandamentos por acaso ele não leu? Que somos os senhores dessa terra, céu e mar? Nós somos os autores da bomba nuclear Nós somos os autores da poluição das águas Do ar contaminado pela chame nessas fábricas Não temos mais amigos, cada um pra ser um tema Religião pra quê? Se violência é o nosso lema Nós somos os autores do abandono das crianças Nós somos a verdade, a decisão final é nossa Nós temos o poder de acender ou apagar a luz Um Deus é muito pouco pra uma legião de cruz Será que esse homem perdoou o beijo na face? A coroa de espinho e os filhos que o crucificaram Será que esse homem tem em si tanta bondade? Que ainda falte a terra pra salvar a humanidade Meu Deus, que esse homem não demore pra chegar Que mostre a sua força, nem que a força tenha que usar Que esteja nosso mestre, nosso guia E o seguiremos Que venha esse homem Só assim renasceremos Nós somos os autores da poluição das águas Do ar contaminado pela chame nessas fábricas Não temos mais amigos, cada um pra se é um tema Religião pra quê? Se violência é o nosso lema Nós somos os autores do abandono das crianças Nós somos a verdade, a decisão final é nossa Nós temos o poder de acender ou apagar a luz Um Deus é muito pouco pra uma legião de cruz E nós somos os autores do abandono das crianças Obrigado.